Bom dia, minha gente! Tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, tá bom? Tô começando esse vídeo aqui, ó, sentada, porque eu espero muito que vocês gostem, né, de acompanhar esse vídeo que eu vou gravar agora de perguntas e respostas pra vocês. Eu deixei lá na... aqui, né, na comunidade do YouTube, um post, né, pra vocês deixarem perguntinhas, porque já fazia um tempinho, né, que eu não respondia, assim, sentada aqui as perguntinhas de vocês. Falei, bom, bora conversar um pouco, né, com as meninas. Já deixa bastante like, se inscreva aqui, ó, se não for inscrito ainda e me siga lá no Instagram, que fica sempre aparecendo aqui na tela e o link fica na descrição do vídeo, tá bom? Tô gravando esse vídeo aqui pra tentar não deixar reflexo no óculos. Quer dizer, todo jeito que eu coloco, sabe, fica dando reflexo. É, aqui acho que ficou um pouco melhor. É, e eu desde já quero agradecer, né, todos vocês que deixaram as perguntinhas. Quem não deixou também, né, que às vezes não viu o post, enfim. Um beijo muito carinhoso, se eu esquecer de mandar ao longo do vídeo. Um beijo muito carinhoso pra cada um de vocês. E vamos embora lá pra primeira perguntinha. Que inclusive eu vou estar sempre dando uma pausa no vídeo, porque eu vou pegar aqui, ó, sem, ó, sem escolher mesmo, entendeu? Eu vou gravando aqui, até eu ver que o vídeo ficou, pra não ficar muito grande, né, que são bastante perguntas. Mas eu vou respondendo aleatoriamente mesmo aqui com vocês, tá bom? A primeira pergunta já vou responder aqui, que é da Tatiana. Tatiana, Tatiana Zanoni, acho que é isso. Zan, é isso mesmo, Zanoni. É, um beijo, viu, Tatiana? Muito obrigada pela perguntinha. E ela perguntou assim, Oi, Malu, tudo bem? É, depois que trocar o piso da casa, você pretende trocar as janelas também? Deus abençoe. Amém, minha linda. Deus abençoe você também, tá bom? É, bom, gente, pra ser bem sincera com vocês, eu expliquei, né, num outro vídeo aí, eu mostrei mais ou menos pra vocês e falei pra vocês que à medida que começar a acontecer, acho que vocês vão conseguir entender melhor. Porque, não sei, explicando daquele jeito que eu expliquei, realmente tem que prestar muita atenção pra entender, né? Mas não vai sobrar, é, praticamente janela nenhuma, nenhuma. Eu vou ter que colocar janela lá naquela parte da copa e da arinha que eu mostrei pra vocês que eu vou fazer o quarto e o banheiro do Rian. Então, ali eu vou ter que colocar janela, né, porque não tem. Agora, as janelas aqui de fora da varanda, né, que dão pra dentro de casa, vão ser todas tiradas, porque, né, vão ficar dentro de casa. Na verdade, os dois quartos, né, vão virar sala, então, essas janelas vão ser eliminadas, não vão mais ficar ali. Então, assim, praticamente todas as janelas sairão da casa, tá bom? A próxima pergunta é da Simone, Simone Dias. Um beijo, Simone. Muito obrigada pela perguntinha, tá bom? Ela falou assim, oi, Malu, sou de São Paulo, meu nome é Simone. Gostaria de saber se mesmo com a reforma dessa casa, ainda pretende ir pro sítio morar. Um beijo, Deus abençoe a todos. Um beijo pra você também, tá bom? E amém. Deus abençoe você também. E, gente, eu sempre falei pra vocês da questão do sítio, né? Desde quando eu comecei a construir, né, quando a gente começou a construir aquela casa lá, não sei, há dois, três anos atrás. Não me lembro, né? Tem tudo aqui no canal, mas não me lembro agora. Era com o intuito de estar morando lá hoje, né? A gente empolgou as pessoas lá, a gente vai, tem internet? Não, tem internet, não sei o que, não sei o que. Porém, a gente não achou que fosse a dificuldade tão grande de colocar a internet lá, sabe? É bem chatinho pra colocar, é muito caro, sabe? Aí veio acontecendo um monte de coisa, veio a pandemia, veio assim, né? Vocês já sabem aí, quem acompanha direitinho, sabe que aconteceu muita coisa. E aí, automaticamente, a gente foi, sabe, meio que desistindo, né? Não sei falar, vou falar assim, não, não vou morar mais no sítio. Eu não falo, por quê? Pode acontecer, eu posso mudar de ideia, né? Hoje, falando por hoje, eu não pretendo me mudar pra lá nos próximos anos, pra morar, né? Vou ficar indo lá, se surgir uma grana, né? Vou investir lá, se vocês vêm lá, precisa de fazer, né? A casa em si tá ótima, tá muito gostosinha pra morar, mas precisa de um monte de coisinhas, né? No terreiro, pra fazer um sítio de verdade, com vida, com, né? Então, se entrar uma grana, a gente vai investir um pouco mais lá, deixar mais, né? Mais agradável, digamos assim. Mas, por enquanto, morar, não temos a pretensão de morar lá, tá bom? Um beijo, Johanna! Johanna mandou um beijo, falou pra mandar um beijo pra ela, um beijo muito carinhoso pra você, tá bom? Muito obrigada pela perguntinha. Ela é de Itapipoca, no Ceará. A próxima agora é da Deia. Deia, um beijo, Deia. Muito obrigada pela perguntinha, tá bom? Ela falou assim, boa tarde, minha linda. Amo seus vídeos e acompanhar você todos os dias. Você é incrível. Um beijo, um beijo pra você também. Malu, você pretende fazer uma reforma geral na casa toda? Manda beijo pra Santa Catarina. Te adoro. Muito obrigada, tá bom? Um beijo pra você. E não, não é na casa toda. Tipo, o que não vai ser mexido, né? Vou falar o que não vai ser mexido, que é mais fácil. Será aqui, né? Por enquanto, meu quarto e o banheiro do corredor. Esses, por enquanto, eu não pretendo mexer. Só se for, né? Às vezes a gente vai mexer em um lugar e o outro lugar pede, né? Então, aí sim. Mas se não acontecer de uma emergência, não mexerei nem no meu quarto aqui com o banheiro e nem no banheiro do corredor. O resto, tudo vai ser mexido. Então, assim, praticamente a casa toda, né? Mas é isso. A Michelle Marques. É isso mesmo, Michelle Marques. Um beijo, viu, Michelle? Ela praticamente fez a mesma pergunta, né, do sítio. Ela falou assim, oi, Malu, meu nome é Michelle. Gostaria de saber se você vai morar mesmo no sítio, quando tudo estiver pronto. Ou vai continuar morando na cidade. Gosto muito do seu canal. Parabéns, você é uma pessoa... Vamos ver aqui. Muito especial. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? E como eu falei pra vocês, né? Por enquanto, né, falando por hoje, eu falo, não, não vou morar no sítio. O sítio vai ficar lá, a gente vai passear, enfim, mas morar em si, hoje eu diria que não. Mas as coisas podem mudar, né? Claro. A próxima perguntinha é da Lidiana. Lidiana Cordeiro. Um beijo, viu, Lidiana? Ela falou assim, oi, Malu. Eu amo seus vídeos. Parabéns. Malu, você desistiu de vender a casa? E a casa da roça, como vai ficar? Um beijo pra você e sua família. Deus abençoe vocês. Amém. Deus abençoe você também, tá bom? Bom, quanto à casa da roça, né, do sítio, eu já falei aqui nas perguntas atrás. Agora, essa casa, essa casa realmente, né, você provavelmente viu o vídeo que eu falei que a casa tava à venda. E tava, gente. Só que assim, vou ser bem sincera com vocês, sabe? A gente colocou numa imobiliária que eu não gostei, não sei, sabe? Passado bastante tempo que eu não tinha ido ainda conferir as fotos lá. Ah, ele colocou... Sabe assim, que assim, a imagem, né, vende as fotos era pra chamar alguém pra, né, querer ver a casa. Mas eu, sinceramente falando, as fotos que elas, que o pessoal da imobiliária colocaram, aliás, que nem eu ia querer ir ver, sabe? Foi umas fotos, assim, muito mal tiradas. Até o Rian tira as fotos muito melhor. Até o Rian que eu falo assim, né, porque por eles trabalharem com isso, eles têm que ter um, né, profissionalismo pra tirar as fotos bem tiradas pra colocar, pra chamar atenção, né? Agora, do jeito que eles tiraram, acho que eu consigo tirar melhor. Pra ser bem sincera, sabe? Uma foto muito mal tirada. Aí eu falei pro meu marido, falei, ah, não, pode pedir pra tirar? Por quê? Não vai vender, sabe? Aquelas fotos, assim, que você fala, ninguém vai querer olhar, sabe? A imagem não atrai pra pessoa querer olhar a casa. Aí eu falei, ah, pedi pro meu marido pra mandar eles tirarem o anúncio. E, como assim, vender? Não é fácil, né? Principalmente nos dias de hoje. Comprar não é fácil, óbvio. Mas vender, acho que não sei, também não é fácil, porque, né? Aí eu falei, ah, quer saber? Eu vou dar um tempo, tiramos da imobiliária. Aí o que que acontece? Vou começar aos poucos fazendo essa reforma, né? Pode ser que mais pra frente eu resolva colocar a venda de novo? Pode ser, tá tudo bem, gente. Porque a reforma só vai valorizar mais ainda a casa, né? Então, assim, ah, mas você tá reformando e depois vender. Não. Reforma valoriza também, né? Então, não vou perder dinheiro reformando e depois vendendo. Pelo contrário, né? Posso até vender por um valor a mais. Mas, enfim. Por enquanto, eu quero fazer a minha reforma ali e tá tudo certo. Tem aqui algumas pessoas que não deixaram perguntinhas. Falaram, Malu, manda beijo pra mim. Mas, uma delas aqui que eu tô vendo é Aline. Aline Assis. Um beijo, Aline. Muito obrigada pelo carinho, tá bom? Ela deixou um textinho muito carinhoso. Muito obrigada de todo meu coração. Um beijo muito carinhoso pra você, tá bom? A Valdineia, ela falou assim, boa tarde, Malu. Um beijo, viu, Valdineia? Tudo bem? Malu, você é uma pessoa admirável. Gosto muito de acompanhar você. Malu, você pretende aumentar mais a casa? No caso, na parte da frente? Não. Um beijo. Um beijo pra você também. Não pretendo, gente. O que eu tô fazendo, né, com essa reforma, como eu expliquei também lá naquele outro vídeo pra vocês, é integrar, né? Porque como eu expliquei, a sala é aqui, né, na frente do meu quarto. A cozinha é lá do outro lado da baranda, né? Quem acompanha certinho os vídeos vê que é assim. Já tem tour também aqui no canal, que eu mostrei a casa. Então, assim, é muito desintegrada, sabe? Aí eu queria o quê? Integrar tudo mesmo. Sabe a copa, vocês veem, fica lá no outro canto sem utilidade. Aquela arinha lá no canto também fica totalmente sem utilidade nenhuma. Então, a minha intenção realmente é o quê? Levar a sala ali, né, quebrando ali, né, os dois quartos que estão na frente da varanda. A varanda é, no fundo da varanda, no caso, né, é levar pra lá a sala, a copa e a cozinha. Ou seja, vão ficar tudo ali, sabe? Que é as partes que a gente mais usa da casa, digamos assim. Tanto que essa sala aqui e a copa acaba ficando praticamente sem utilidade. Porque a sala a gente vê praticamente só à noite. A gente senta ali pra ver televisão. A copa quase não usa, porque a gente usa a mesa de fora da varanda, sabe? Então, assim, eu quero colocar tudo num lugar só. Sala, cozinha, varanda, tudo ali naquele quadrado que vocês vão entender. Vai ficar bom, sabe? Pelo menos assim, ao meu ver, né, imaginando como vai ficar, vai ficar bom. E aí, é isso que eu pretendo. Mas não quero aumentar não, porque, né, não tem necessidade. Essa casa já é muito grande, digamos assim. E só mesmo é integrar ela, os ambientes. A Janaína, Janaína Martins. Um beijo, Janaína. Ela falou assim, olá, Malu, querida, tudo bem? Tudo bem e você? Espero que sim. Depois da reforma, ainda pretende vender a casa? Como eu falei, pode acontecer, né? Eu acho assim, hoje eu falo assim, um tempo atrás, eu sempre falo, não, de jeito nenhum, você tá doido, né? Eu falaria, não, não vou vender, vou reformar e não vou vender mais. Hoje, gente, eu falo assim, que a gente não sabe o dia de amanhã, né? A gente, eu não falo com certeza nada, nada hoje. Tipo assim, com certeza eu não vou fazer isso ou vou fazer aquilo. Hoje em dia eu não falo mais nada assim, sabe? Com tanta convicção. Eu falo o que eu pretendo fazer agora, né? Que nem eu falei, a reforma. Agora, vender? Hoje, falando por hoje, não, né? Eu vou vender, eu vou querer usufruir, enfim. Mas se aparecer uma oportunidade, se eu mudar de ideia, né? Que hoje a gente vai evoluindo amanhã, outra pessoa, né? Um pouco mais evoluída, digamos assim. Aí pode ser que eu fale, não, vamos botar a venda. Pronto. Mas hoje não pretendo, tá bom? A Deia, ela deixou um textinho também. Muito obrigada, viu, Deia? A perguntinha dela, ela já deixou uma perguntinha lá em cima. Ela falou assim, depois de um textinho lindo, né? Muito obrigada a você por tudo, por estar sempre assistindo os meus vídeos, deixando um comentário, né? Uma perguntinha, enfim, interagindo comigo nos meus vídeos que eu posto aqui, tá bom? Ela falou assim... Malu, você agora com a obra na casa, pretende ir pra roça ou vai dar um tempo? Afinal, a obra demora, né? Beijo pra Santa Catarina. Te adoro. Ela é de Santa Catarina, um beijo, Deia. E assim, eu também, uma outra coisa que eu tô tentando, né? Que eu falei pro meu marido, a gente vai começar a fazer. Porém, eu quero assim, não deixar tudo, vamos dizer, quebrado, sabe? Fazendo por partes, pra não ter exatamente como tem o Spike, né? Ele precisa circular e cimento, né? Com cachorro, não combina. Então, assim, isso é uma preocupação também. E também por isso, porque se eu resolver, vamos dizer assim, ah, essa semana não vamos mexer com a obra, porque, né? Por exemplo, vamos lá na roça, passar uns dias por lá. A gente pode deixar do jeito que tiver e passar uns dias e depois voltar e continuar. Porque realmente, a obra é aquele negócio que costuma não ter fim, né? Tão cedo. E aí, a gente também não pode estressar demais com isso, né? Então, a gente vai tentar fazendo tudo por etapas, sabe? Terminando cada parte, pra tentar não fazer muita sujeira, não deixar muita bagunça, porque é dentro de casa. Então, assim, vamos ver. Talvez, né? Fique ok, a gente pode largar aí uma semaninha e passar uma semaninha lá na roça. Podemos. Estefânia, Estefânia Oliveira. Um beijo, Estefânia. Ela falou assim, é... O que vai fazer com a casa da roça? Pretende terminar ela, né? É um super beijo. Te adoro. Gostaria muito de conhecer pessoalmente. Quem sabe um dia, né? É, exatamente. Quem sabe um dia, o Estefânia... É... Bom, eu já falei, né? A casa da roça, por enquanto, vai ficar lá quietinha, do mesmo jeito que tá, né? Futuramente, a gente vê o que vamos conseguir fazer por lá. Tá bom, gente? Tem mais uma perguntinha que é da Carla. Carla Rodrigues. Um beijo, Carla. Muito obrigada pela perguntinha, tá bom? Ela falou assim, Malu, vai trocar os móveis depois da reforma da casa? Um beijo. É... Bom, não pretendo, gente. Sinceramente falando, não pretendo. O intuito dessa obra realmente é integrar, né? Os ambientes, deixar mais agradável, mais útil. Esse é realmente o intuito dessa obra, porque já vai um rim aí, né? Um ou dois, acho que vai um, porque pelo menos um tem que ficar. Então, eu não pretendo, a não ser o que que acontece? A cozinha. A cozinha, infelizmente, eu vou ter que modificar ela, né? Mas eu acho que, assim, a única coisa que realmente eu pretendo trocar é a cozinha. O resto, pretendo não. Não pretendo. Mas a cozinha também é depois da obra, enfim, vocês vão entendendo, né? No decorrer dos acontecimentos. Porque a Tamires, Tamires, ela fez uma perguntinha igual da Carla Rodrigues, né? Falou, Malu, tudo bem? Oi, Malu, tudo bem, linda? Gostaria de saber se vai mudar todos os móveis, né? Não, gente, não pretendo, tá bom? Mudar os móveis, não, né? Olhando assim, não pretendo não, tá bom? Os móveis serão os mesmos, por enquanto, pelo menos, né? O Igor, Igor Miguel. Muito obrigada pela perguntinha, viu, Igor? Um beijo pra você e aí fez uma perguntinha que eu já respondi também lá em cima, né? Oi, Malu, tudo bem? Minha pergunta é, você pretende mexer na casa toda, né? E eu já falei, não, não pretendo mexer na casa toda. É quase toda, mas não é toda, não. A Jairi, Jairis Silva, ela falou assim... Oi, Malu, você pretende fazer rebaixamento com gesso? Gente, eu queria muito, sabe? Mas só que assim, rebaixamento em si, eu acho que nem dá, porque a minha casa, ela não é muito alta, né? Então, talvez, não sei se daria pra fazer rebaixamento. Eu queria, em vez de colocar o forro PVC lá na sala, né? Na sala, cozinha e copa, né? Como eu falei pra vocês, vai ficar tudo ali, juntos naquela parte da varanda. Eu gostaria muito de colocar lá um forro de gesso. Mas não sei se vai ser possível, sabe? Vamos primeiro fazer as estruturas, fazer a parte que... E depois, quando chegar no final da obra, a gente vê. Se for possível, eu forro tudo, né? De fora a fora, com gesso. Do jeito que der, não sei também, né? A pessoa que vem colocar, ela sabe o que dá pra fazer, pra ficar bonitinho também, né? Pra ficar, em vez do forro PVC, fazer o forro com gesso. Mas, não sei, vamos ver. Mas, no finalzinho, mais pro final da obra, a gente vê se dá ou não. Tem uma perguntinha aqui, que até que é muito engraçada, sabe? Assim, é da... A Bia, a Bia Gonçalves. Ela falou assim, Malu, você notou que ficou mais consumista depois que virou youtuber? Não, não notei, gente. Sinceramente, é quem realmente me acompanha, sabe? Ver que eu não estou consumista. Eu saio pra gravar os vídeos de... Nas lojinhas pra vocês. Vocês veem, praticamente eu não compro. Não é porque eu não gosto, não, sabe? Tem um monte de coisinhas que a gente, é claro, né? Fica louca pra levar tudo pra casa. Mas, o que é que eu faço? Que nem agora, eu tô focada em quê? Na reforma. Então, assim, a Malu vai e não compra nada, né? Inclusive, tem também dessas perguntas, desses comentários aqui. Mas, por quê, gente? Eu agora estou focada na obra. Então, assim, eu não posso sair comprando, como diz meu marido, até avião pegando fogo, né? Porque a gente precisa ter foco. Então, se eu sair por aí comprando tudo que eu achar que, né? Eu vou arrumar dinheiro pra investir na obra, como? Então, assim, eu, muito pelo contrário. Eu não sou de comprar, sabe? As minhas coisas, é... Eu, Rian, e a Dani, e o Gê, às vezes senta pra falar, né? Um pouco sobre, assim, as coisas aqui de casa. A gente fala, eles falam assim, mãe de céu, essas coisas são tudo muito velhas. E são mesmo, gente. As únicas coisas mais modernas que tem aqui em casa é a sala, né? A sala, o meu quarto, por causa do baú. Esse baú também já, ó, deve ter uns cinco anos ou mais, né? Aqui é a cama com baú, enfim. Mas não tenho muita coisa moderna aqui, não. Então, assim, depois que eu comecei a gravar, eu não fiquei consumista, não. Eu, pelo contrário. Doso tudo, né? Põe tudo na ponta do lápis e só compro realmente quando eu preciso, sabe? Não gosto de, como dizer assim, levar só porque, tô vendo? É lindo, é lindo, maravilhoso. Mas, aí eu falo, né? Mas não precisa, tá tudo bem. Dá pra ficar sem. E aí volto pra casa, entendeu? Mas, enfim, não sei. Comentem aí se vocês acham que eu também... Vocês também acham que eu tô consumista. Mas não tô, não, gente. Sinceramente falando, né? Sério, brincadeiras à parte. Mas não tô consumista, não. A Rose, Rose Santos. Ela falou assim, essa casa você já comprou ela, assim, pronto? Ou você que construiu? Não. Essa casa, gente, o que que acontece? Essa parte aqui, sim, fomos nós, né? Até uma metade da sala. Agora, ali da sala, até lá naquele quartinho lá, que tá do lado da copa, já tava tudo pronto. Sabe? Então, o que a gente construiu foi esse quarto, o banheiro aqui, um pedaço ali da sala e a cozinha. O resto já tava pronto. Então, a gente pegou e foi, né? Sem pensar, foi aumentando, assim, meio, né? Hoje eu falo, nossa, não deveríamos, né? Ter feito. Mas, enfim, foi o que deu pra fazer na época. Foi pra suprir as necessidades da época. Então, tá tudo bem. A Janaína, Janaína Souza, falou assim, oi, Malu, vai sentir falta do Rian quando ele casar, né? Sim, gente, vou sentir, né? Sentir falta, assim, né? De ter sempre por aqui comigo, né? Que vocês sabem, meu companheiro tá sempre comigo, onde eu vou, enfim. E nós dois, era eu, ele e a Dani, né? Meu marido, se vocês sabem, ele nunca foi muito sair, né? De casa, de gostar de ir aqui e ali. Então, quando eu ia sair, era sempre eu, o Rian e a Dani, nós três. Aí a Dani se casou, mesmo assim, a gente continua, né? Não pra todos os lados em si, mas continuamos também saindo juntos, enfim. Vou sentir falta mais da presença dentro de casa, porque, né? Lá fora, nós vamos continuar, né? Tipo, ali, vamos, Rian, vamos, Daniela. E se eles estiverem disponíveis, né? A gente pode também continuar saindo junto e tá tudo bem. A Claudineia, a Claudineia também, falou. Malu, manda um beijo pra mim. Ela é de Mirassol, no oeste do Mato Grosso. Gosto muito de você e dos seus vídeos. Um beijo, Claudineia. Muito obrigada, tá bom? Pelo carinho. Tem uma perguntinha aqui também, que assim, eu estou sempre recebendo, gente, esse tipo de pergunta, não sei exatamente, né? O porquê, né? Assim, mas as pessoas têm os motivos delas. E ela falou assim, é a Lu. A Lu Ferreira. Ela falou, Malu, sou nova aqui no canal. A Dani é sua filha de sangue? E sim, gente, a Dani é minha filha de sangue. Então, assim, inclusive, sempre tem essa pergunta, sabe? Quando eu deixo caixinha no Instagram, quando eu deixo o post aqui pra deixarem perguntinhas, eu penso assim, sabe? A pessoa quer saber, então tá tudo bem, né? Porque às vezes as pessoas falam, nossa, não sei pra que esse tipo de pergunta, que não sei o que, não sei o que. Realmente, eu acho que é uma questão, assim, de fazer diferença, né? Que nem se ela não fosse a minha filha de sangue, seria a minha filha do mesmo jeito, né? Porque hoje em dia não tem disso. Eu não posso pegar, por exemplo, e que nem eu tenho a Dani, que é minha filha de sangue, o Rian, que é meu filho de sangue. Aí, vamos dizer, se eu adotar uma outra criança, ou adolescente, enfim, uma outra... um outro filho, né? Digamos assim, eu não vou gostar, né? Por exemplo, de estar na rua, ou de estar onde quer que esteja, e as pessoas ficarem perguntando, ah, esse aqui também é seu filho de sangue? Ou aquele ali também é seu filho de sangue? Não é legal, né? Porque é filho, é filho. Se você gerou, ou adotou, é seu filho, porque você foi lá, você quis, né? Então, assim, a gente não pode fazer essa diferença. A diferença do sangue é só mesmo pra... Como que eu vou dizer? Se não há emergência, né? Digamos assim, dependendo, Deus livre guarda uma doença, aí precisa do sangue, às vezes precisa de parente próximo pra servir, né? O sangue pra salvar a outra... O irmão, alguma coisa assim. Acho que só pra isso, porque... Pra questão, assim, de amor, de afeto, né? Se você... quis, se você foi lá e buscou, adotou e trouxe pro seu convívio, trouxe pra sua família, né? Buscou um filho, é seu filho também. Então, eu não gosto muito de fazer essas diferenças, mas eu não importo. A pessoa ficou querendo saber e tá tudo bem, tá bom? Não precisam... Ah, que a Malu... A gente fica chateada. Não, eu não fico chateada exatamente pela pergunta, né? Pelo contexto mesmo de, né? Que eu quero dizer que, assim, independente se ela fosse minha filha adotada, seria minha filha do mesmo jeito, tá bom? Mas não é o caso. Ela é minha filha de sangue mesmo. Só pra deixar claro, né? Porque eu não sei por que as pessoas têm essas dúvidas. Mas, enfim. Bom, gente, é isso. Eu acho que eu respondi também, né? A maioria das perguntas tinha muitas mensagenzinhas de carinho, né? Muito obrigada a todos vocês que, mesmo que não deixou perguntinha, deixou um textinho super carinhoso. Um beijo muito carinhoso pra cada um de vocês. E, assim... E é isso. Espero ter tirado aqui, né? Algumas dúvidas de vocês. E fiquem aí ligadinhas que em breve vocês vão começar a entender a questão da reforma da casa, né? Como eu falei pra vocês, se meu marido riscar e colocar no papel antes, né? Da gente começar de fato, eu vou mostrar pra vocês no papel só pra vocês, né? Ver se vocês entenderem melhor. Mas eu acho que o melhor mesmo pra entender vai ser na hora que já estiver acontecendo, sabe? Vai ser melhor pra vocês conseguirem localizar, né? onde, de fato, eu pretendo colocar cada coisa. E é isso, gente. Eu vou finalizar com vocês por aqui. Espero muito que vocês tenham gostado. E, no mais, fiquem com Deus. Deus abençoe a cada um de vocês sempre. Muito obrigada pelo carinho de vocês. Muito obrigada pela companhia. E até o próximo vídeo. Tchau!